Na semana passada, uma postagem na rede social de uma blogueira levantou um questionamento sobre a presença das vagas exclusivas em estacionamento para pessoas com autismo. Apesar de ser garantida por lei, muitas cidades e capitais, como Teresina, sofrem com a discriminação e a falta de respeito para que esse direito seja garantido. O colorido nas paredes que salta aos olhos de quem chega à casa de Caleb expõe o toque muito peculiar de quem tem TEA, transtorno do espectro autista. Uma forma diferenciada de enxergar e de sentir o que está ao redor dele. O problema é que a visão que muitas pessoas têm dos autistas não é tão colorida assim. Um exemplo é a falta de respeito em relação à lei que garante o direito à vaga exclusiva em estacionamento, seja em espaços públicos ou privados. Na semana passada, o comentário de uma blogueira do estado de Goiás em uma rede social gerou polêmica. Ela disse, vaga para autista, vaga para gordo, não tem não, né? A mãe do Caleb é também coordenadora geral da Associação Prismas, instituição de apoio a autistas e familiares em Teresina. Elisângela lamenta que a atitude da blogueira seja mais comum do que se possa imaginar e atribui a discriminação à falta de conhecimento. A gente precisa falar mais sobre autismo. A gente precisa mostrar para as pessoas que hoje é comprovado, a ciência comprova que um em cada 44 pessoas nascidas é autista. Então é um índice muito alto. O que nós temos são pessoas não laudadas. Então o conhecimento vai fazer toda a diferença. O conhecimento vai trazer a inclusão, vai trazer o respeito, que é isso que nós precisamos. Sermos respeitados, sermos aceitos, sermos inclusos. Para quem também não entende por que o autista precisa de atendimento prioritário, Elisângela esclarece. Você imagina você estar rodando com o seu filho, dentro do carro procurando uma vaga, e ele está em uma crise sensorial. A crise sensorial vai desde as estereotipias a balançar, a se machucar, a se morder, como é o caso do meu filho. Quando ele tem muito estímulo, ele pode ser ele mesmo, se alta a crise, se mordendo. Então, gente, é de extrema importância que as vagas aconteçam, que sejam respeitados esse direito, que são tão poucos, só é 2%. Em Teresina, é como encontrar reserva para idosos e pessoas com deficiência em estacionamentos, em vias públicas e ambientes privados também. Mas não se vê o símbolo característico dos autistas, esse laço colorido com peças de um quebra-cabeça. Apesar disso, quem tem esse transtorno pode usar os espaços reservados a cadeirantes. O direito é garantido pela Lei Federal nº 12.764, de 2012, que considera quem tem espectro autista como pessoa com deficiência. Mas, para fazer uso desse direito, é preciso deixar em lugar visível do carro um cartão como esse. A S-Trans não emite um documento específico para autista. É validado o mesmo selo usado por outras pessoas com deficiência. Eles não precisam, claro, necessariamente, dirigirem o condutor do veículo. E sim, eles podem se dirigir até a superintendência, e na superintendência vai até o setor onde vem com o laudo do médico, com o CID, e todos os documentos que é solicitado através do site, eles podem pegar os documentos e eles são emitidos esse cartão. Além do laudo médico, é preciso apresentar a S-Trans carteira de identidade do beneficiário e comprovante de residência. Se for menor de idade, é necessário levar ainda o documento do responsável. Para quem faz uso das vagas exclusivas em estacionamento, sem ter direito a elas, é bom ficar atento. Considerada infração gravíssima. E nós fazemos a notificação, e após a notificação, possibilidade de remoção do veículo.